E tamo de volta com mais a Yuden Chronicle 100 Heroes. Galera, antes desse episódio começar, eu quero que vocês saibam que tá faltando luz direto aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. E... Eu não sei o que eu faço na minha vida, tá? Eu vou continuar a história desse jogo aqui, mas antes nós vamos atrás de Beigomas, meus caros. Lembra que o doutor falou que a gente tinha que ir atrás do Crash? Então, eu acho que eu sei os lugares que ele foi, né? Que ele pode estar. Eu vou precisar ir pras outras cidades do jogo agora. E quais são as cidades? Vamos lá. Se eu não me engano, é... Tafan Village. Aldeia Kishi, que é uma delas, né? A aldeia do Kalator, que é a aldeia arbórea, é outra. Richan é uma. E Tafan é outra. Então, vamos lá. Vamos começar. Uma coisa importante. A Reina ainda não vai poder ser derrotada, porque eu não posso trocar a party. Maxine, Rudy, Aue e Marisa precisam estar no grupo, né? Então, pra eu fazer uma party capaz de derrotar a Reina, eu tenho que terminar essa sessão aqui do jogo aqui. Vamos lá. Uma coisa rapidinho. Deixa eu ver. Eu tô sem Healer, não tô? Deixa eu vender uns negócios de renascer aqui. Vende um... Dois... Vamos comprar aqui umas ervas de qualidade aqui. Pronto. Ah, aqueles níveis que a gente pegou, galera, não fizeram tanta diferença, não. A gente só ficou uns 10 níveis acima dos bichos. E não fez tanta diferença. Deu pra ver naquele chefão, o Fenrir, que a gente até podia ter morrido pra ele se fizesse besteira. E aí, menininha? Ah, você tem bem igual, mas vamos batalhar. Vamos ver. Eu acho que eu já derrotei essa menina uma vez. Vamos lutar com ela. Vamos lá. Aê, vamos lá. Deu um bug visual ali que eu fiquei com medo, mano. Vamos lá. Toma. Toma. Toma, toma. Nossa, eu tomei 61 de dano. Eu tenho que ficar ligado pra usar o meu... Ah, droga. Ela morreu. Pelo menos ela morreu. Abei goma da menina. Vamos lá. Incrível, droga. Hum, essa beigoma dela é fraquinha. Coitada. Morreu. Morreu rápido, hein, menininha? Terceira rodada. Toma. Nossa, a menina vai apanhar. Aê, consegui. Eu acho que eu vou perder. Eu acho que eu vou perder essa troca, mas vamos lá. Caramba. Ah, quase que eu ganhei dela, galera. Quer dizer, eu ganhei dela, mas quase que eu venci de 3 a 0. Você é forte, jogue comigo qualquer dia. Poção do Renascer. Ah, não queria isso, não. Vamos lá. Vamos lutar contra... Seja lá o que for aqui. Então, como estamos indo? Está destruindo os piões desses fracassados, como eu pedi? Qualquer tolo suficiente para experimentar o meu veneno se transformou numa massa destruída. Bom, continue assim. Não há lugar no mundo para aspirantes a lixo. Não precisa me dizer duas vezes quem eu vou destruir agora. Talvez eu vá atrás daquele pirralho que se acha o prodígio no Beigoma, o Raid, não é? A decisão é sua. Só faça o que tem que fazer. Não se preocupe, chefe. Este caçador aqui sempre pega a presa. Espere, você é o Crash, não é? E você deve ser um dos capangas dele. O que você vai fazer a respeito? Não mexa com um girandeiro, garoto. Eu sou um girandeiro, meu nome é Noah. Está ouvindo isso, chefe? Quer um duelo? Contra esse cara? Não vale meu tempo. Você cuida disso. Sim, senhor. Não deixe de destruir o peão desse idiota, certo? Eu estarei ocupado caçando os gironelas. Deixe comigo. Pare! Você não vai a lugar nenhum, amigo. É comigo que você tem que se preocupar ou você vai virar as costas e correr. Como se eu tivesse fugido de você. Você tem topete, garoto. O meu nome é Peçonha e esse aqui é meu parceiro, Cobra. Só pra você saber, ele está batizado com veneno. Se relar nele por algum motivo, você fica corroído. Você vai pagar pelos peões que estragou. O que? Mas aí é trapaça. Vai ser preciso mais do que truques baratos para derrotar a mim e o giro da paz. Me poupe dessa ousadia, garoto. Não tem antídoto pro peçonha e pra picada da... E pra picada... Paralepípedo e pra picada do cobra. Você vai pagar pelos peões que estragou. Ah, eu vou gostar disso. Meu veneno vai nocautear seu peão e esse ar de bonzinho. Aguarde para a batalha. Vambora. Vamos lá. Quem vai lutar primeiro, hein? Eu acho que luz e trevas se anulam. E todos os deles são trevas. Vamos... Ele tem vários Beigomas iguais. Não faz diferença qual Beigoma eu vou usar aqui. Não faz diferença, deixa eu ver. Mais vento, regeneração. Mais ataque, mais fogo. Não faz diferença não, cara. E se eu usar a Gepalita? Vamos usar a Gepalita no lugar do Cão Infernal? A Gepalita é equilibrada. Talvez ela aguente uns ataques. Vamos lá, urso. Filho da mãe, assim que ele consegue, ele ataca, né? Olha isso. Vou guardar. Caramba! Matei ele. Eu ia usar certinho o meu medidor ali, mas é safado, hein? Se eu ganhar mais um, eu ganho o dele. Vamos lá, Gepalita. Eu ganhei a Gepalita da menininha, cara. Filho da mãe! Filho de uma égua, cara! Por um! Por um! Ah, eu preciso ganhar a terceira rodada, desgraçado. Vai, carbunculo. Não perde não, carbunculo. Tu tem que ganhar. Tomou. Eu vou perder, mano. Desgraçado. Ah, não! Eu vou ter que acertar a hora certa. Vamos tentar mais uma vez. Nojento. Giro da paz. Não! Bem, não faz sentido uma revanche agora, não é? A menos que ele estragar ainda mais seu precioso peão. É o que você pensa. Assim que eu o deixar como novo, você vai levar uma surra. Beleza, otário. Mas não importa quantas vezes tente. Você terá mesmo a dor. Filho de uma égua, mano. Ele quebrou meu beigoma? Não, né? Isso não existe, né? Isso não existe, né? Ah, meus beigomas estão aqui, ó. Repalita. Tá todo mundo aqui. Vamos lá. Opa! Quer sentir de novo o meu veneno? É só pedir, cabeça de alfinete. Aguarda a batalha. Vamos lá, seu verme. Eu vou tirar o carbunculo, embora ele seja forte, tá? Ele tem menos defesa. E menos defesa não é bom. Vamos pegar... O cão infernal de novo. Porque ele dá mais ataque. Só por isso. Como o cão infernal dá mais ataque, ele já é melhor que o carbunculo. Embora o carbunculo se regenere, né? Filho da mãe. Eu nunca vou conseguir atacar ele junto aqui. Pronto, derrotei. Eu nunca vou conseguir atacar ele no mesmo tempo com essa beigoma porque ela enche devagar o bônus dela de dano. Vamos lá, Gepalita. Se eu me concentrar consigo, a Gepalita tem bônus. Caramba! Desgraçado, velho. Não deu, cara. Não deu pra acertar o maluco bem na hora ali, não. Vamos lá, cão infernal. Aê, consegui. Vamos lá, desgraçado. Vai, cão infernal. Mata ele, cão infernal. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ele não tava morto. Não, 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 não. Vamos lá, de novo. Desgraçado, ele tava morrendo, não tava? Ele não tava morrendo, cara. O cara tava praticamente morto, cara. Caramba, mano. O primeiro é sempre fácil, né? O coelho é muito forte. Deixa eu pegar você do outro lado, maluco. Aê, se fudeu. Se perrou, maluco. Vai, Gepalita. A Gepalita é a Trigger. Ah, de novo. Consegui. Se ferrou, desgraçado. Morreu. Ah, Mojang é meu ovo. Toma, maluco. Trouxa. Ganhei, peçonha. Seu merda. Peçanha. Ele parece o peçanha lá do... Peçanha lembra a peçanha. Policial lá, corrupto. Eu vou ter que acertar o timing aqui pra ganhar agora. Ah, consegui. Eu tô pegando o timing, maluco. Virando o rei da Beigoma, caralho. Eu tô virando o rei da Beigoma, cara. Ganhei, maluco. Os três. Vingança. Nojento. Perdi duas vezes pra você e te ganhei, trouxa. Não, eu não acredito nisso. É óbvio que você ganha por mexer no... É o que você ganha por mexer nos peões dos outros. Minha dicção foi embora por uns segundos. O cobra foi comido pelo próprio veneno. Oi. A ironia é a toxina mais mortal de todas. Agora você sabe como suas vítimas se sentiram. Seu arrogante, não importa. Você ainda não é páreo para o chefe. Espera até ele acabar com sua raça. Ah lá, obtive uma Beigoma nova. Cobra. Ah lá, o Rage. Rage. Que batalha. Cada vez que pisco, você fica mais forte, Noah. Você pode ter vencido o Pessonha. Mas eu vou vencer você nos quatro gironelas. Nunca derrotaremos o Crash se não provarmos nossa força contra eles primeiro. Os quatro gironelas? Não me diga que você nunca ouviu falar deles. Os quatro gironelas. Mestres girandeiros que comandam os poderes da terra, água, fogo e vento. Qualquer um deles deve ser tão resistente quanto o Crash. Então deve ser difícil. O mais próximo daqui é o Estrondo, ginorela da terra. Ele está na aldeia de Aronside. Eu vou desafiá-lo. Você também deveria. Se quiser alguma esperança de derrotar o Crash. Não que você vá derrubar o ginorela antes de mim. Ah, desafiou, Rage. Desafiou, maluco. Ah, desafio feito. Vamos fazer um negócio. A gente está fazendo Beigomas, né? Por que a gente não troca o Companion aqui? Vamos ver aqui. Sai Douglas e vem o velho. O Doutor Cork. O Doutor Cork tem um bônus de aumentar a chance de ganhar Beigomas, se eu não me engano. Então nos combates com bicho, se tiver que vir Beigomas, ele vai aumentar. Que bicho é esse que a gente ganhou, o tal do Cobra? Olha só, mano. Mais trevas, drenagem de giro. Dreno de giro, menos impulso. Ah, esse bicho é muito bom. Ele é B. Ele é melhor que o Cacto Predador. Ele é melhor que o Cacto Predador, cara. Ele é melhor que o Cacto Predador. O Punho Gigas é ruim. O Guepalito é bom. O Cobre é bom. Mas o Cavaleiro Urso e o Cão Infernal são os melhores para dar dano, provavelmente. Ele falou que o próximo está na Aldeia da Areia, não é? Arenside, vamos lá. Pera, Arenside não é a Aldeia da Areia. Arenside é a cidade do começo do jogo, né? Pode crer, pode crer, pode crer. Vamos lá. Eu não sei onde é que tem um treinador de Beigoma aqui. Pra cima não é. Eu vou pra baixo. Pra cima não é. Não tem ninguém ali. Com certeza é pra baixo. Aqui tem um menino, aqui tem uma menina. Tem esse velho aqui. Ah, olha só quem tá aqui. Eu perdi, mas meus cálculos estavam certos. Tinha que estar. O Estrondo não se importa com números insignificantes. Já? Hã? O que significa já? Eles não podem influenciar o poder bruto e telúrico de Estrondo. Isso não é verdade. Sempre existe uma forma para vitória e eu vou encontrá-la. Garotinho engraçado e barulhento. Estrondo gosta. Volte para lutar mais. Sim? Pode crer. Ei, Noah. Decidiu enfrentá-lo? Cuidado, porque ele é tão durão quanto parece. Preciso repensar toda a minha abordagem. Nos vemos mais tarde. Caramba. É isso aí? O cara é difícil mesmo? Hã? Você é amigo do barulhento? Sim. É. Pode crer que sim, somos. O Beigoma nos uniu. Então sua amizade deve ser sólida como uma rocha já? O Estrondo aprova. Cara, esse já tá errado, né? Você é girandeiro? Sim, meu nome é Noah. E este é meu parceiro, o Giro da Paz. O parceiro do Estrondo se chama Golpe da Terra. Muito duro e forte. Será que você conhece um tal de Crash? O Estrondo conhece. Homem mau, quebra pinhões. Ah, bem, acho que ele pode estar caçando os quatro gironelas. Caçando? Se ele ainda não veio atrás de você, então é melhor tomar cuidado. Não preciso, não perco. O peão do Estrondo é muito forte. Eu sei. Admiro sua força. Se eu fosse tão forte, talvez tivesse uma chance contra o Crash. A única maneira de ficar forte é duelo de luta. Enfrente o Estrondo no combate de Beigoma. Agora mesmo. Vamos lá. Só se for agora, doido. Pode vir. É uma honra enfrentar um dos quatro gironelas. Você tem garra. Estrondo gosta. Bate forte como cascalho na poeira. Que isso? É o homem das cavernas. Mas não pode derrubar uma força telúrica da natureza como o peão do Estrondo, não é? Isso já veremos. Eu tenho vontade de fazer isso. E o giro da paz é o caminho. Então começa. Aguarde para a batalha. Ah lá. Maluco. 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 As Beigoma do cara. Olha as Beigoma do cara. Caraca, velho. O cara só tem Beigoma nível alto. Vamos tentar. Acho que as Beigomas deles são resistentes, mas elas não devem ser tão fortes. Vamos lá. Vamos fingir que eu estou certo. Opa. Opa. Elas apanham mais, pelo que eu estou vendo. Dá para ganhar, galera. Não é porque ela é dourada que ela é invencível. Não é porque a Beigoma do cara é dourada que ela é invencível. Dá para ganhar. Mas parece que na batalha de choque, por ela ter mais defesa do que eu, ela apanhou menos, né? Ah lá. Derrubei. Derrubei a Beigoma dele da rodela. Vamos lá. Vamos lá, Gepalita. O vento ganha de terra, Gepalita. Não ganha, não. Parece que não ganha, não. Eu estou tentando usar... Cara, não ganha, não, velho. O vento não ganha de terra, não. Eu me esqueci. Eu me esqueci o que cada elemento faz um com o outro. Droga, Gepalita. Não, Gepalita, não. Eu acho que terra ganha de água e fogo ganha... Puts, agora estou em dúvida. Ou Gepalita era mais fraca? Opa, vai tomar. Vai tomar, doido. Vai tomar mais um. Será que eu ganho? Ganhei, maluco. Ah, trouxa. Gepalita não vou poder usar. Ela é fraquinha. Eu consegui, venci. O peão do estrondo caiu. Caiu, maluco. Você é forte. Talvez forte o suficiente para derrotar o Crash. Um dia. Mas ainda não, já. Você vai encontrar o Gironela do Vento em seguida. Ele balança a gente com um desafio diferente. O Gironela do Vento? Hã? O nome dele é Zephro. E fica na aldeia do povo árvore. Derrote todos os quatro Gironelas e você se tornará o girandeiro mais forte de todos. Então o estrondo lhe deu um grande e poderoso tapinha nas costas. Obrigado, estrondo. Vou procurar o Zephro na próxima vez que visitar a aldeia dos arbórios. Boa sorte. Se alguém pode fazer isso, é você. Ah lá. Golpe da terra. Ganhei um Gironela. Eu acho que eu vou usar o Gironelas que eu estou ganhando aqui. Pelo menos esses dois aqui. Deixa eu ver. Olha só. Maluco. Esse bicho aqui da terra. Caramba. Vamos usar ele no lugar da Gepalita. Vamos lá. Aldeia da árvore. É aqui. Vamos lá. Ah lá. Ele lá. O moleque. Já está aqui na frente o outro jogando aqui. Você está aqui para derrotar o Zephro? Então somos dois. Quem é o Zephro? Ah, é o de verde, né? Pensei que fosse o Brotinho. Você está aqui para derrotar o Zephro. Alguma sorte? Ainda estou analisando seus duelos para aperfeiçoar minha fórmula de vitória. Então, não. Acho que estou quase pronto para desafiá-lo, mas preciso de mais alguns dados. Então, se você quiser, vá em frente e dê o primeiro golpe nele. Vou ficar para observar. Tá bom. Se você insiste, só vou adicionar mais um gironelo à minha lista de vitórias. Vá em frente. Na verdade, desejo-lhe boa sorte, porque sempre estarei um passinho atrás de você. Será que estamos resolvidos? Ah, eu perdi! Bem, o que você esperava? Nenhum peão pode resistir aos poderosos redemoinhos do meu ciclone trindade. Vocês dois estavam falando lá que eram bons. Mas não consigo imaginar vocês me vencendo. Nada é certo até os peões girarem. Mas o Giro da Paz e eu vamos fazer uma boa luta. Admiro um girandeiro confiante. Eles são muito mais divertidos de duelar. Pronto para jogar? Vamos lá, desde o dia que eu nasci, maluco. O Giro da Paz e eu vamos mostrar o que viemos. Você tem paixão? Eu vou retribuir. Mas meu pinhão comanda o próprio vento. A paixão por si só não o salvará da tempestade que se aproxima. Meu pinhão gira o ritmo da minha alma. Tudo bem, não se quito. Mas interessante. Vamos ver que história o seu pinhão tem para contar. Vamos mostrar a ele, Giro da Paz. Contemple a dança hipnotizante do ciclone trindade. Aguarde a batalha. Ok, tudo é dourado, né? Sai você, venho da terra. Deixa o cão infernal e deixa o cavaleiro de urso. Vambora. Maluco, o espião dele é tudo porradeiro, cara. Vamos lá. Pinhões porradeiro do inferno. Vamos lá. O mesmo dano. Caramba, não consegui, velho. Ah, maldito. Eu não consegui dar uma disputa de giro com ele, cara. Ah, vamos lá, nojento. Eu tenho que ganhar esses dois agora. Ah, maldito. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos um. Caramba. Vamos lá. Não dá para virar. Não dá mais para virar isso, não, cara. Caramba, velho. Eu tenho que acertar a disputa de giro com ele. Não tem como. Devia ter um botão desistir aqui. Não tem como ganhar esse último aqui, não. Eu até teria como ganhar desse filho da mãe, cara. Ah lá. Assim que o cara enche, ele ataca. Eu não estou conseguindo acertar o time, filho de uma égua, cara. Vamos lá de novo. Desgraçado. Cara, por um segundo eu pensei que te tinha pego. Bravo. Seu pinhão virou uma tempestade. Que experiência revigorante. Não hesite em pedir uma revanche. Eu a concederia a um desafiante de seus talentos a qualquer momento. Vamos lá. Vamos acabar com esse merda. Ah, o Raid está jogando já? Ah, de volta para tentar novamente. Admiro sua coragem. A questão é, consegue resistir a essa ventania? Aguarde para a batalha. Vamos lá, maldito. Vamos de novo com as mesmas meigomas. Vamos lá. Eu vou tentar acertar o timing do giro, né? E eu vou tentar não guardar muito o meu especial, senão eu vou perder. Eu vou simplesmente perder se eu ficar guardando muito especial. Agora eu vou usar. Caramba, não foi. Morreu. Caramba, desgraça. Ganhamos. Ah. Se eu tivesse guardado muito especial, eu tinha perdido. Eu vou jogar aqui em cima de novo. Aqui em cima é bom que ela gira para o outro lado e ela vai certinho na Beigoma ali, ó. Aê, conseguiu. Trouxa. Perdeu vida para cacete aqui. Caramba, cacete. Caramba, cacete. Caramba, cacete. Caramba, cacete. Caramba, cacete. Ele carrega muito mais rápido que eu o especial com essa Beigoma dele. O cachorro vai dar mais dano. Vamos ver. Meu amigo, vou perder. Ah, cara. Desgraça. Porra. Vamos lá. Ah, que cara chato, mano. As minhas Beigomas não enchem rápido igual as dele. Então eu tenho que ir na loucura aqui. O primeiro é mais fácil de ganhar do que os outros. Já era, perdi isso aqui. Já era. Olha isso, velho. Completamente aleatório essa porra. Às vezes ele enche rápido, às vezes ele enche demora um ano para encher. Ah, vamos lá. Caramba, cacete. Caramba, cacete. Vamos lá. Caramba, cacete. Não dá, cara. Tô perdendo igual um merda aqui toda hora, cara. Tem hora que ele enche a Beigoma rápido. Tem hora que demora. Tem hora que eu consigo acertar o cara na hora certa. Tem hora que não. Tipo agora. Caraca, velho. É ridículo. O urso, o coelho e o urso não conseguem encher a Beigoma na hora certa. Ele só apanha. Vamos lá, cachorro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não deu. Mesmo eu ganhando a briga, não deu. Cara, que negócio nojento essas Beyblades, cara. Ah, maldito do cacete. Não adianta nem ganhar isso aqui com a Gepalita, foda-se. Ah lá, olha isso. Eu tô alternando porque não tá fazendo diferença. As Beyblades que eu uso não tão fazendo diferença contra ele. Eu quase derrubei o cara do cenário e não fez diferença. A Beyblade que eu usei. Não adianta. Não adianta. Com essas Beyblades eu não vou conseguir. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Aê. O que eu fiz? O que eu fiz? Aê. Aê. Tá uma beigoma rara, que é essa daqui. Conquistador da semente. Eu acho que essa beigoma aqui dá conta de enfrentar a beigoma de vento do cara. Vai ser extremamente difícil. Mas eu acho que eu consigo, cara. É a única beigoma que eu posso pegar na altura do campeonato onde eu tô. Que eu saiba, não tem outro lugar que eu possa pegar beigomas mais poderosas. Sendo muito sincero com vocês. Talvez de uma criatura lá próxima de Atrabalt. Mas eu acho que eu não posso enfrentá-la agora. Vamos voltar lá no maluco, lá no desgraçado, lá. Eu vim na mata manchada, que é a Devil Forest. Eu tive que colocar o Doutor Cork no grupo. Pra aumentar a taxa de drop de beigoma. E aumentar a taxa de drop de item com o personagem que tá com o colar equipado. Que é a insígnia da sorte. Cara, vou dizer pra vocês. Eu pensei que eu não fosse dropar nada não. Eu fiquei um tempinho matando aqui os bichos. E só vinha o bicho errado. E quando vinha o bicho certo, não dropava. Mas o Doutor Cork no grupo faz uma diferença absurda. Eu já tava ficando puto na batalha com o cara lá. Tomara que eu consiga derrotar ele com duas beigomas douradas. Se eu vencer duas batalhas, tá ótimo. Eu só preciso vencer duas batalhas. Esse que é o problema. Duas batalhas e eu venço o desgraçado. Vamos lá. Onde fica a aldeia dos arbóreos? Simboras. Até agora não faltou luz. Vamos lá, desgraça. Vamos lá, maluco. Vamos ver aqui o negócio. Deixa o urso. Tira você, bota você. Tira você e bota você. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar... Deixa eu ver. Tira a CEP que eu coloquei sem querer. Bota esses aqui. Vamos lá. Maldito. Se eu não conseguir derrotar esse aqui, eu provavelmente vou ter que farmar mais ou avançar com a história, tá? A CEP e gomas fazem a gente farmar, galera. DROGA! DROGA! Ah, DROGA! A dele enchi o medidor mais rápido que a minha. Aí não dá, né? Boa! Boa! Acabamos com a beigoma dele! O Conquistador da Semente é fortão, cara. O difícil é derrotar ele com a beigoma do... Do dourada da terra, né? Nossa, perdemos. Cara, vou fazer... Dá pra ganhar. Dá pra ganhar ele. Dá pra ganhar. O Conquistador da Semente é forte. O da terra também. Se a gente ganhar duas, a gente ganha dele. Eu tenho que timar o momento certo. Dá pra ganhar. Aê, vamos lá. Eu já tô no modo automático aqui, meu. Nem sei o que eu faço da minha vida, mas... Eu só tô jogando aqui o cachorro porque ele é fraco. Vamos ver se ele morre mais rápido. Será que eu ganho? Consegui tirar uma beigoma dele. Ah, mano. Tá me faltando beigoma... Da história do jogo, né? Eu preciso avançar mais com a história pra ganhar. Ou conseguir um cara que tem um elemento oposto. Aí eu ganho. Vamos lá. Eu não acredito que eu ganhei. Ah, maluco. Eu tô aqui a uma... Cara, eu tô aqui a 30 minutos já, galera. Eu tô aqui a um tempão. Eu tive que sair pra grandar. Se eu ganhar as três, vai ser porque eu virei o mestre. Se eu ganhar as três beigoma do cara, é porque já tá impregnado no meu cérebro a habilidade. Eu perdi tanto que eu aprendi. Ah, perdi a última. Foda-se. Mas eu ganhei. Maluco. Eu tô aqui há muito tempo já, mano. Sim, eu peguei. Muito bem, Noah. Achei isso bastante instrutivo. Espero que sim, porque você é o próximo. Ah, eu sei. Vejo que meu próximo desafiante já está cheio de determinação. Mas não vou perder duas vezes seguidas. Claro que vai. Chama-se sequência de derrotas. Vou acabar com você já já. Mas primeiro, Noah, não é? Como você sabe, um tal de Kratz está andando por aí destruindo os pinhões dos adversários. Naturalmente, nós, os quatro gironelas, o deteremos. Mas há uma chance de ele vir atrás de você primeiro. Ah, que venha. É ele que precisa se preocupar. Gosto da sua confiança. Depois do que vi hoje, eu quase acredito. Você sabe o que fazer a seguir. Os outros dois gironelas aguardam o seu desafio. Ah lá, ciclone Trindade. Ah, mas antes disso, quero desafiá-lo novamente. Depois de derrotar esse cara, encontro você na casa do doutor Rodopio, tá bem? Pode deixar. Ah, e venha pronto pra perder. Ok. Maluco. Eles estão muito concentrados. Olha. Vamos viajar. Ah, bem igual, mas... Olha só, cara. Duas de... Olha só. Vento. Terra. É tudo que eu preciso pra derrotar o próximo cara, provavelmente. Essa daqui eu vou usar, com certeza. Dreno de giro mais vento, defesa e ataque. Perfeito, mano. Bom, vamos lá. Ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... É... Eu acho que o próximo desafiante... Vai estar em Pechark. Tenho quase certeza. Em Pechark. Vamos lá. Eu acho que o próximo desafiante só pode estar aqui. Vamos lá. Seria uma das últimas cidades, né? Se ele não está aqui, ele pode estar em Richan. Vamos ver. Vamos continuar procurando. Tem um desafiante que é um castor que fica aqui. Eu acho que ele é muito forte para a gente derrotar. Tá. O próximo desafiante não está aqui. Vamos dar mais uma olhada para cá porque ele pode estar para esse lado aqui. É tu, maluco? Não, esse é um cara normal, né? Opa, tem um tubarão aqui. Eu acho que é ele. Vamos lá. Ah, me mostra seu... Não, pera aí. Não é ele, não. Deixa eu ver. Eu vou lutar com ele, mas acho que não é ele, não. Eu acho que não é ele, não, galera. Ele é um tubarão normal. Doutor Félix. Vamos lutar com ele para ver se ele dá alguma coisa boa para a gente. Está começando a vir uns bichos mais fortes, não está? Uns inimigos com Begomas mais ignorantes. Essa Begoma que suga o impulso dos outros, vale a pena bater com tudo que a gente tem. É muito forte. Vale mais a pena bater do que disputar giro com o cara, né? Vamos lá, ativa a defesa. Caramba, essa Begoma é forte, maluco. Essa Begoma que ele jogou é forte, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa daí era muito forte, você está louco. Ela era de vento ainda, a minha era de terra, vamos lá. Eu tenho que ganhar essa, hein. Eu acho que a gente é muito mais forte que ele, vamos lá. Vai tomar. Batalha de choque. Essa nossa Begoma de defesa é a Begoma do chefão do começo do jogo. Da tumba lá, da lente. Derrotamos. Eu estou virando o rei da Begoma, cara. Beleza, vitória. Eu acho que ele me deu incenso. Ah, droga. Eu queria ganhar Begomas derrotando esses caras aqui. Bom, não é aqui. O Rage fala pra gente ir pro laboratório do doutor, não fala? Mas eu acho que não é pra lá. Eu acho que não é pra lá. Eu acho que em outra cidade vai ter outro desafiante de Begoma pra gente. Aqui não é. Vamos ir pra Rishan, porque é a única cidade do capítulo passado que eu acho que pode ter um inimigo lá. Opa, tem uma pessoa aqui. Será que é o próximo desafiante? Ahu, uma pessoa incrível e inacreditavelmente famosa acabou de falar comigo. Você é ele, certo, Noah? O cara que tá enfrentando o império? Não acredito. Pode me dar um autógrafo? Pode deixar. Com certeza, se você realmente quiser. Pode apostar que sim, vou mostrar pra todo mundo. Então, tipo, essa é a parte onde você tenta me chamar pra juntar ao exército? É isso, não? Caramba! Talvez eu esteja procurando novos recrutas. Ahn, e você parece um cara tão legal. Queria muito falar logo, claro, tô dentro. Mas eu não sou tão fácil. Ahn? Não posso me juntar a alguém a menos que a pessoa possa acompanhar a minha rotina de treino. Então, o que você quer que eu faça? Já sei, tem um jogo pra propor. Darei uma volta pela cidade se você conseguir me alcançar. Antes de eu completá-la, vou te dar meu autógrafo. O quê? No documento de recrutamento que você quiser. Topa? Ahn, tá bom. Vamos direto. Ela corre? É assim que se fala, certo? 3, 2, vai. Filha da mãe, tá na frente. Uai. Ah, é uma corrida entre os dois, tá bom? Eu não preciso fazer nada. Ah, eu perdi. Poxa, Noah, você é rápido. Olá, parceiro de treino dos meus sonhos. Meu nome é Eri. Acho que qualquer treininho pode deixar qualquer um mais forte. Se você conhecer alguém que queira suar até ser o melhor, manda falar comigo. Fica vendo, eles ficarão cada vez mais fortes. Sabe o que dizem? Treine junto, ganhe junto. Mal posso esperar para botar todo mundo pra se mexer. Ah, eu acho que eu confundi. Eu vi essa menina de longe e eu achei que fosse um desafiante de Beigoma, mas não é não. Eu devo ter confundido com algum girandeiro. Não tem girandeiro aqui. Vamos vazar para a nossa cidade. E vamos para a mansão do doutor. Vamos lá. Ah lá, chegamos. Tem dois doutor. Aí está você. Depois que nos separamos, o Zephro enfrentou sua segunda derrota. Parabéns, ele é um adversário difícil. Ei, acabei de seguir a matemática da vitória, mas acho que não teria sido tão preciso sem a sua ajuda. Então, bem obrigado. É pra isso que servem os amigos. No caso, ele falou bem, obrigado. Amigos, sim. Acho que somos. Rivais do Beigoma, mas amigos também. Mas você não veio até aqui só pra dizer isso. Pode crer. Tô aqui pra duelar. Bom, porque eu tava ansioso por isso. Já lutei contra muitos adversários difíceis, mas ninguém me deixa tão empolgado quanto você. Olô. Esse é o dia. No, tá pronto? Vou provar a você que meus cálculos são muito mais confiáveis do que sua força interior. Ou sabe-se lá o que seja isso. Então prova. Você não é o único que está ansioso por isso. Tudo bem. É melhor você tomar cuidado. Porque meu zero absoluto está ajustado com uma força indestrutível. E olhe, está forte mesmo. Mais forte que meu giro da paz, a cada nova vitória, posso sentir que nos fundimos cada vez mais em um único ser. Maluco? Sei como se sente, cara. Só um girandeiro entenderia. Eu também entendo a sensação de que meu peão e eu estamos nos sondando uma força única. Às vezes sinto que a única razão pela qual eu estou duelando é para ter essa emoção. Sim, mas não estamos aqui pra conversar. Estamos aqui pra lutar. E meus cálculos dizem que tenho 100% de garantia de vitória. Nada é certo até os peões rodopiarem. E o meu gira do jeito que meu coração quer. Prepare-se, zero absoluto. Aguarde para a batalha. Vamos lá. Ele só tem dourado equilibrado. Ok. Eu tenho os dourados aqui, maluco aqui. Eu acho que eu consigo jogar contra ele de igual pra igual. Vamos lá. Lembrando que a chave é a disputa de poder, né? Pelo menos com as beigomas mais fortes. Vamos lá. Vamos encher de porrada essas beigomas deles. Vamos fazer a disputa de poder aqui. Ganhamos. Essa primeira rodada é nossa. Vamos lá. Conquistador da semente. Caramba, cara. Por um segundo achei que eu fosse perder pra ele. Caramba, o Rage é mais fraco do que o Zephros. É porque eu não tinha beigoma boa, né? Cara, foi catar duas beigomas boas que eu ganhei dos Zephros e do Rage. Pra vocês verem, mano. Vamos lá. Hum, eu vou perder. Mas eu ganhei todas as duas anteriores, né? Ah, quase ganhei. Ainda quase ganhei. Se eu tivesse vencido mais uma disputa, eu ganhava dele. É, calculou mal o Rage. Eu consegui vencer. Ah, meus cálculos estavam errados de novo. Você é muito bom nisso, Noah. Eu? Eu não acredito no quão longe você chegou. Eu não poderia ter perdido um rival melhor. Ah, com certeza. Então, para o próximo da minha lista, vou até Rishan para desafiar o Flux. O Gironela da Água. Eu sabia que tinha um em Rishan. E você? Acho que vou fazer o mesmo. Então vamos ver qual de nós derrubo o Flux primeiro. Aliás, serei eu. Isso é o que você pensa. É melhor eu ir embora. A gente se enfrenta de novo em breve. Caramba, ele não me deu nada. Eu pensei que ele fosse me dar alguma coisa. E aí, doutor? Ah, olha isso aqui. Tábua Mítica. Ah, eu já peguei um bicho lendário. Olha. Olha, galera. O da semente é um bicho lendário. 26,60 Begomas. Raridade. Caramba, 26,60. Eu não sei se eu vou derrotar o Crash. Eu acho que eu vou só perder. Mas vale a pena ir até essa Flux. Ou esse Flux. Lá no outro lugar. Eu achei sem querer aquele Companion. Eu achando que tinha um lá. Vamos lá. Flux. Talvez ela já estivesse aqui. Eu não sabia. Será? Eu não olhei pra cá pra esse canto. Ou eu olhei? Ah, olha só. Não. Mais uma vez. Meu precioso cobra foi arruinado. Ah, caramba. Sinto muito por isso. Às vezes minha força acaba me vencendo. Maldito. Eu não vou esquecer isso. Ah, o cara do cobra, né? Desculpe. Vocês tinham que ver isso. Não era o Peçonha? Ah, vocês se conhecem. Então tenho certeza que ele simplesmente voltou para o seu mestre Crash. Os acéclas dele, desse cara, estão por aí. Se isso é o pior que ele pode ir contra nós, não estou preocupado. Só que em algum momento teremos que lutar contra ele. Isso não dá pra negar. Você é um girandeiro, não é? E forte. Vejo isso em seus olhos. Meu nome é Noah. Esse é o meu parceiro de batalha, o Giro da Paz. Ah, estamos nos apresentando, não é? Eu sou o Flux, Gironela da Água. Esse é o Dragão Lazuli. Legal. Posso dizer daqui que esse peão nem é brincadeira. Quer dizer que você está aqui para nos desafiar? Bem, eu aprecio um tiro certeiro depois dos truques de simulados do último cara. Vamos. Esse brilho nos olhos me diz que você vai lutar bem. Eu gosto disso. Estou muito animado para enfrentar você também. Meu Dragão Lazuli se torce e contorce como um vórtice no mar. Será que você consegue quebrar seu giro? Nada é certo até os pinhões rodopiarem. Mas o Giro da Paz sempre gira como o mando do meu coração. Assim que se fala, então vamos botar esse pinhão para girar. Vambora. Mostre-me o seu talento, estou pronto para você. É o que todos dizem antes de me enfrentar. Você está prestes a nadar contra a corrente. Mas isso não significa que não podemos nos divertir. Vamos lá, desgraçada. Vou mostrar como fica quando a gente gira com o coração. Prepara esse Giro da Paz. Você sabe o que fazer, Dragão Lazuli. Aguarde para a batalha. Battle! Start! Ah, três bichos nível água. Caramba, aí. Tudo de água, tudo mágico. Tomara que eu ganhe isso aqui. Eu vou rezar. Por que os inimigos só tem bicho repetido, né? Não faz sentido. Eu não posso ter bicho repetido. Vamos lá. 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 Ainda não acabou. Ah, derrubamos um, mas ainda não acabou. Esse foi só o primeiro. Como a água tem fraqueza contra a terra, eu acho que a gente ganha, né? Eu não sei. Vamos ver. Vai tomar. Caramba, consegui, cara. Derrotamos a Flux. Mano, foi só o Zephros o mais difícil, porque eu não tinha bem goma dourada, né? Impressionante, cara. Morreu, desgraça. Ganhamos. Nem tô acreditando, cara. Eu consegui vencer. Caramba, isso foi sim, foi um giro. Isso sim foi um giro. Acho que encontramos um campeão. Você pode até ter o talento pra colocar o Crash no lugar dele. Sem chance, o Crash é todo meu. Você pode estar vencendo esses duelos primeiro, mas eu venço melhor. Quem é esse feixe de energia? Vocês estão me irritando hoje. Estou atrás de você, Noah. Você não vai derrotar o Crash antes de mim. Olha só você, agindo como se já tivesse me vencido. Noah, você enfrentará o Flamo em seguida, então. Quem é Flamo? Flamo? Sim, o Gironela do Fogo. Ele está em Pechark. Se você conseguir vencer, eu saberei que pode vencer o Crash. Eu sabia que tinha um em Pechark, que é uma das cidades principais. Tudo bem, parece que estou indo para o deserto. Boa sorte, estarei torcendo por você. Ganhei o Dragão Lazuli. Ah, dá água. Beleza. Ah, então tá. Ele está muito concentrado. Maluco? Ah, tem coisa para a gente identificar aqui. Vamos lá. Avalie isso para mim, por favor. Por favor, senhor. Ah, só 5 mil. Ah, vou vender, então. Ah, moeda de ouro. Moneda de ouro. Ah, vamos lá. Ah, vamos para a Impechark. Vamos lá. Onde é que será que está o próximo desafiante? Vamos ver se essa Beigoma que ela deu para a gente é forte, cara. Ah, cadê? Olha só. É mágica e de água. Caramba. Será que as Beigomas dele vão ser todas de fogo, não é? O nome dele é Flamo. Então elas devem ser todas de fogo. Eu vou ter que usar o dragão que ela me deu. Ah lá. Vamos falar com o gato para dar sorte? Miau. Vamos lá. Seu Beigoma não está pronto. Derrote 4 mais adversários. Uai. Como assim? Como assim, doido? 4 mais adversários? Por aí? Filho da mãe, cara. Vou ter que derrotar pessoas espalhadas por aí? Ah, você está de sacanagem comigo, né? Oh, caramba, velho. E o jogo não mostra onde é, não. Eu volto quando eu tiver derrotado essas pessoas, galera. Ah, eu achei um menininho aqui. Vou batalhar com ele. Vamos lá. Eu já batalhei com várias pessoas com Beigoma. Vamos lá, garotinho. Vamos lá, garotinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Beleza, derrotamos o garotinho Vamos atrás de outro Tem um garotinho na vila da árvore Falta derrotar mais dois Pra gente conseguir Lutar contra o cara lá Eu tô cortando algumas coisas Pra não ficar chato E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ver se tem mais algum pra cá. Não tem mais ninguém pra derrotar aqui com o Bengoma, não. Ah! O cara fez uma comida e me deu. Beleza! Ganhei mais uma receita. Salada tigre. Ok. Parece que não tem ninguém pra duelar mais nessa cidade aqui. Vamos ver se cá pra cima tem. Ahn, não. Eu vou vazar pra outra cidade e vamos procurar alguém pra duelar. Talvez a Arenside tenha alguém. Vamos ver. É? 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 Eu acho que eu já tinha derrotado esse cara aqui. Será que eu encontro alguém com o Bengoma faltando aqui? Droga. Eu votei aqui em outra cidade. Aquele cara eu já tinha derrotado. Ahn, aonde será que tem alguém? Ahn, deixa eu ir. Eu já sei onde tem uma. Ahn, deixa eu ver, deixa eu ver. Ahn, leste de dois chifres. Será que tem um aqui? Só preciso de um combatente ou dois. Ô, louco. Ah lá, o idoso. O idoso me desafiou sem nem mesmo pedir pra lutar comigo. O idoso era desafiante de Bengoma, mas ele só me desafiou, ele não falou nada. Perdeu o idoso. Ha, 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 ha. Chega com o que há? E aí Chega lá. Me, esse é o outro era. Marcado vai. O que é que é que é? Chega lá, né? Marcado vai. Marcado vai. Mas ele só vai. Conté. Por favor, não, Deus. Marcado vai. Marcado vai. Marcado vai. Marcado vai. Marcado vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tava perdendo. Ele conseguiu virar. Como? Não consigo, cara. Não dá, não dá. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der, eu vou só avançar com a história, galera. Porque não vai rolar. Vamos de novo. Vamos ver. Essa composição parece que tem mais chance. O primeiro Beigoma não é tão forte, mas talvez dê pra resistir. Nossa senhora, não fiz nada. Vamos lá. Derrubar. Derrubar. Desgraçado. Vamos jogar direitinho com o da água que a gente ganha. É o único jeito. Vai lá, o da água. De novo. Ganhei. Ganhei. Desgraça. Maluco. Pensei que eu não fosse ganhar esse cara. Foi difícil. Ganhei. Opa, ganhei. Boa luta. Entrei confiante, mas seu amor e paixão provaram ser a força maior. Olha lá, cara. Ah, vamos lá. Noah, você me venceu no soco de novo. Flambo, você vai rolar comigo em seguida. Outro desafiante? As faítas estão voando hoje. Eu tenho que me vingar do Crash. Ninguém fica no meu caminho. Bem, se você está ansioso para encontrá-lo, ele foi para a cidade imperial de Ardineo. Mas os quatro Gilanelas já estão fazendo planos para levá-lo à justiça. O quê? Noah, depois que eu vencer esse saco de pumaça, vou atrás do Crash. Eu sei que você deve ter tido a mesma ideia, mas ele é meu, você entendeu? Talvez você deva ver se esse saco de pumaça não vai te chamar os caras antes. Ah, eu já fiz as contas. E você está prestes a ficar 100% encharcado. Você arde com uma paixão diferente da do seu amigo. Mas sabe de uma coisa? Eu até gosto. Noah, não vou tentar dissuadir-los de enfrentar o Crash, mas pelo amor da lava, tome cuidado. Não que eu esteja muito preocupado. Uma dupla impetuosa como você e o Gilan da Paz pode alcançar praticamente qualquer coisa. Obrigado, Flambo. Vou dar tudo de mim. Fique bem, vamos ir lá novamente algum dia. Chama Galáctica. GG. Olha. Eu devo ir direto ao Crash? Ele falou que é cidade de Ardnail, né? Será que eu devo ir direto ao Crash? Será que eu tenho que salvar antes? Será que ele quebra as beigomas dos outros? Provavelmente ele vai estar do lado de baixo, né? Aqui em cima ele não está. Dá pra ver que ele não está aqui. Olha ele aqui, cara. Olha o desgraçado aqui, mano. Será que eu ganho dele? Deixa eu ver as beigomas que eu estou. Eu vou perder esse cara, velho. Chama Galáctica, que é muito forte. Ó, eu vou usar o Conquistador da Semente. Eu vou usar o Dragão e Chama Galáctica. Vamos lá. Não tenho tempo pra coisa pequena. Filho da mãe, mano. Eu tenho que derrotar mais três adversários? Caramba, mano. Isso é muito chato, cara. Ter que ficar derrotando adversário é muito chato, galera. Que droga, mano. E o foda é ele nem ser forte, tá ligado? Ah, vou procurar aqui pela cidade mesmo. Já volto. E o foda é ele. 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 A CIDADE NO BRASIL Agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não tem nada! Vamos lá! 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 Bom, eu voltei pra Atrabalt aqui Porque tem alguém pra enfrentar aqui na cidade Você tem minha gratidão por ajudar essa aldeia nesse momento de necessidade Não precisam agradecer, Digo Nós que nos oferecemos Exatamente É, não se importe com a gente, Max Você não tem uma general gélida pra se reportar? Digo, se ela for tudo que vocês contaram na estrada? Sim, claro Ah, só de ver uma sugestão de sorriso naquele rosto gélido seria uma recompensa mais valiosa que qualquer tesouro Sério? Eu presumi que você, acima de todas as pessoas, entenderia isso Mas se não entender, garanto que logo compreenderá Pois o amor é o que transforma meninos em homens Se você diz Ah, tem alguém vindo Ó, louco Merissa Merissa Aui Noah O que houve, Nil? Yarnan está em perigo O quê? Ferrou, maluco Eu vim aqui lutar contra os caras da Beigoma Ok, o que está acontecendo? Nós recebemos um relatório estranho da Mata Grande Fora de Yarnan Uma invasão imperial? Ainda não avistaram nenhum exército, mas criaturas da floresta foram vistas saindo da Mata Sim, é estranho mesmo Estaria isso relacionado àquele tal Rei dos Fantasmas? Ah, mas isso é loucura Não só o exército de Kenan sumiu, mas o exército Eucristiano que tinha saído antes deles ainda não chegou O que vamos fazer? Eu enviarei tropas para investigar Obrigado, nós voltaremos para lá agora mesmo Ah, parece que estamos uma corrida contra o tempo de novo Maxim, vou te colocar no comando disso Leve as suas tropas para Yarnan e trabalhe junto com os bravos guerreiros dos guardiões Sim, general Não, não Rolou? Eu não vou permitir isso, não mesmo Força Majestade Fora de questão, pelo que sabemos isso é algum tipo de distração do Império Com a Liga das Nações ainda para chegar, não enviarei nenhum soldado da defesa de Atrabalt É uma ordem general Espere, mas... Com todo respeito, Vossa Majestade Os guardiões são aliados cruciais, devemos isso a eles e a nós mesmos Desde quando é sua função decidir o melhor para esse reino? Está pensando em desobedecer minha decisão? Que péssimo Estou quase tirando você do comando Perdoe-me, Vossa Majestade Falei sem pensar Ah, maldição Onde estão os reforços? Eles não veem que a Liga das Nações está em perigo? Ah, droga Eu vim lutar a pião aqui, não vim falar de história Ok, e agora? General Electra, devo contestar O rei falou e nós obedecemos Peço desculpas, nobres guerreiros guardiões, mas não podemos enviar ajuda É só nós Vamos embora daqui, Noah Estou com você General, nós vamos para a Yarnan Quando o PRL chegar, poderia explicar a situação para ela? É claro Espero que todos da aldeia estejam bem Então Estão, não vou deixar ninguém fazer nada com nossa aldeia Rapaz O cara saiu do grupo Eu vou tirar o... Eu vou deixar esse Rudy aqui Ih, não tem como recrutar Ah, tem que recrutar a robô A Nil Vamos lá Ela é longe Vai na frente vocês Beleza General Electra, eu Eu não irei contra uma ordem real, Max Minhas mãos estão atadas Além disso, não tenho tanta certeza de que o rei Salas esteja errado Poderia mesmo ser uma distração Dizem que foi um ataque surpresa da legião de Aldeque que selou o destino de Altis Vais Se Noah Estrela cair antes dos aliados se juntarem, a Liga das Nações também cairá e muitos sofrerão Não quero isso Eu e o exército existimos para o povo Não posso enfraquecer a disciplina desobedecendo a uma ordem Tenho que me ater aos meus princípios Eu entendo, general Ela tem razão Agradeço pelo que fez para Skrish E pelas informações sobre o exército além do pico Embora eu não possa mobilizar nossas tropas, não cancelei seu comando Certifique-se de que sua companhia esteja pronta para se mover no momento em que eu der a ordem Sim, general Caraca, mulher esperta Mulher empoderada Mulheres empoeiradas Quer dizer, mulheres empoderadas Que diabos esses relatos estranhos significam, aliás Significam que temos que correr e ver com nossos próprios olhos Só espero que ainda haja tempo Nós vamos conseguir Temos que conseguir Certo Não vai para lá agora não, mano Eu quero matar peão Aí Menina Ela não duela Por aqui pela cidade tem duelista de Beigoma, né Tinha uns caras bem nível alto aqui Desculpa ter que quebrar a história, galera Para vocês, assim Foi sem querer Eu vim aqui na cidade E eu acabei encontrando Um diálogo da história sem saber Eu não sabia que eu ia encontrar um diálogo da história ao vir aqui Foi sem querer mesmo Eu queria só vir duelar com Beigoma, só Eu sabia que tinha gente para duelar aqui Eu já duelei com dois Falta mais um Para eu duelar com Crash Acho que esse cara tem Aê, vamos lá Esse cara tem Montador cadavérico Maluco, ele tem uns bichos foda Vamos lá Let's go, maluco Que ignorante, mano Ele dá mais dano Aê, não vai me ganhar não, trouxa Não vai tirar minhas Beigoma dourada, não Ah, perdeu a primeira Perdeu a primeira Eu sem querer quebrei com a história, né Espero que vocês que estejam assistindo Não estejam chateados comigo Mas eu vou me tornar o rei das Beigomas Nesse episódio aqui Provavelmente Será que tem Beigomas Para além dessas Beigomas Aqui que eu tenho Será que o Crash Vai ter Beigomas poderosas De nível acima do 3 Acima de 3 estrelinhas Eu acho que não, né Só lá na cidade de Ardnail Onde ele estava Eu lutei contra 3 inimigos Dois inimigos Foi a cidade que eu mais Que eu menos lutei contra a gente Da primeira vez que eu estive lá Eu nem procurei Beigoma Nem nada Caramba, a minha Beigoma não apanha Olha isso A Beigoma da água não apanha, cara Ela não apanha de jeito nenhum É muito engraçado isso Morreu Caramba, não perdeu vida O que é isso, cara? Que loucura, velho Ok, venci Bom, esse era o último Vamos até o Crash Se a gente não derrotar o Crash, galera Eu vou ter que avançar com a história E eu não tenho opção Aê, olha isso aqui Antes de enfrentar o Crash Eu vim na lojinha do cara aqui Só pra comprar o roteiro do teatro Ah, que sorte Eu acho que com a compra do filme Da peça de teatro Que a gente estava precisando Pra recrutar um cara Pra liberar o teatro A gente consegue Derrotar o Crash Deu sorte Vamos lá Ah lá, todo mundo perdeu Os quatro pés de chinelo E algum idiota prodígio Caindo como moscas Que bando de fracassados O golpe da terra do estrondo Foi golpeado de volta Do que é feito esse pião? Meus ventos de tempestade Nem o perturbaram A torrente de ataques Do meu dragão Lazuli Também não poderia afetá-lo Droga, não Volte para mim Chama Galática Não se atreva a deixar Aquele monstro desalmado Apagar o nosso fogo Eu não conseguia Nem arranhá-lo Eu sou apenas incapaz De derrotar esse cara É o choro dos fracos Seus piões eram lixo Você deveria me agradecer Por mandá-lo pro lixo O único fracote aqui é você Maluco, cheguei O herói Do que se trata? Você veio aqui Só pra dar mais um pião Pro meu demônio da destruição Machigar? Eu vim aqui derrotar você Um covarde como você Vai derrubar um campeão Como eu? Noa, não é brincadeira Ele venceu Ele venceu Todos os gironelas De forma justa E agora ele vai fazer o que restou O que restou de nós O que restou de nós Não conseguiu Isso aí Acaba com a raça Daquele malandro Noa Vingnos Chamusque o todo Com as línguas de fogo Do seu coração Toi me muito admitindo Mas você me superou Nossas esperanças estão com você agora Então dê uma lição nesse idiota Para ele nunca mais esquecer Vambora Deixa ele comigo É ele que vai acabar destruindo Por um idiota como você? Vai sonhando, garoto Você vai ter uma decepção daquelas Vamos ver o quanto você vai falar Depois que eu transformar seu precioso peão em serragem Isso não vai acontecer O Giro da Paz rodopia para todos nós agora Nossos corações e nosso peão são só um Cara, você simplesmente não sabe quando calar a boca Hora de aprender Vamos, demônio da destruição Prepare-se, Giro da Paz Sim, prepare-se para ser destruído Aguarde para a batalha Meu, eu vou apanhar Ah, meu Deus do céu Olha isso Olha isso Olha as beigomas do cara, velho Olha isso Olha as beigomas do cara, velho Elas são todas poderosas Eu vou perder Ah, deixa eu ver Mano, vamos lá As beigomas do cara É tudo beigomas, nível lendário Eu vi que dá para ganhar isso aqui Vamos lá Até a disputa é mais difícil do negócio aqui Caramba, a primeira foi, hein Agora vai ser só humilhação Já estou até vendo, cara Já estou até vendo que vai ser só humilhação Vamos lá Eu não acredito Eu não acredito que esse cara é mais fraco do que os outros Não acredito, velho Não, mano Me destrói aí, mano Me destrói Eu não acredito que você é mais fraco do que os outros Não, 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 galera Não, não, eu não aceito Eu vou desligar o computador Eu não aceito, velho Eu não aceito ganhar esse cara Esse cara é o mais forte É ele que está quebrando o pião desses merdinhas Não, 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 não aceito isso, não Ou eu virei o rei da Beigoma Eu virei o girandeiro mestre Não, eu não aceito isso Eu não aceito Eu não aceito isso Eu não acredito nisso Eu estou até desapontado, sabe Eu fiquei desapontado Eu não acredito que eu ganhei as 3 Beigoma dele Eu venci, eu consegui, eu venci Eu perdi para esse fracassado Eu vou pegar você por isso Me aguarde Demônio Ah, não acredito, mano Eu ganhei Não, não Bom trabalho, Noah Sim, você quebrou o crash direitinho Você acabou mesmo com ele, Noah Sabia que você conseguiria Isso Sempre acredito em você Isso foi tão épico, Noah Queria que você tivesse visto com os meus olhos Eu nunca teria conseguido Se vocês não tivessem duelado comigo E me ajudado a ficar mais forte Especialmente você, Raid Noah Eu sei que é meio repentino Mas posso me juntar à sua causa? É claro Sério? Sim, claro Eu não aceito não como resposta Eu continuo com você Porque há toda uma Outra atmosfera de Beigoma Onde podemos Onde podemos Não vamos encontrar Meu Deus do céu Onde podemos nos encontrar Eita, tradução Deixe-me entrar na sua equipe Por favor É claro Você e eu teremos grandes aventuras Obrigado, Noah Eu e Zero não vamos excepcionar Alá, Raid Ah, muito foda, mano Girandeiro legal Caramba, velho Eu virei o rei Eu sou o rei das Beigomas, galera Olha essa porra Olha essa porra Dessa Beigoma aqui, cara Sabe por que que eu ganhei? Eu ganhei porque a minha O conquistador tem muita defesa E magia Ele tem ataque e magia E as Beigomas A Beigoma dele Não tem nenhum dano de magia Acho que é por isso que eu ganhei Bom Cara, que episódio louco Eu sou o rei girandeiro, galera Eu sou o rei das Beigomas Eu sou o picão Eu sou... Eu sou foda, tá ligado? Desculpa aí, mano Vocês que estão assistindo aí Se vocês não conseguiram derrotar esse cara Que nem eu fiz aqui Eu sofri, tá? Eu só apanhei Aqueles Efros lá Que é o cara do vento Me deu uma surra tão grande Que eu achei que eu nunca fosse conseguir Até que eu fui lá Farmar a Beigoma lá Do meio do mato Lá, da semente lá Que é uma das Beigomas lendárias Do jogo Eu não tinha ideia Eu só sabia que tinha Eu vi na internet Eu sabia que tinha uma Beigoma Pra dropar naquele lugar lá Eu fui lá e peguei Caramba, mano Que coisa foda Agora eu tenho o Dr. Cork E o Raid Eu posso usar os dois Pra lutar Caramba, que maneiro Que foda Vamos lá Ainda deve ter mais coisa pra achar E aí, irmão Quer se juntar a nossa causa? Ah, olá, jovem Nos encontramos de novo Esse é o roteiro que você me trouxe Posso vê-lo? É esse Tenho certeza Agradeço Vamos ver Chama-se Amor Impossível? Sim Ai, meu Ele gostou, hein? Meu Deus, é lindo Uma história do mais alto calibre Sim Ah, eu poderia chorar Faz anos que não me emociono tanto E pensar que você veio até mim Com essa obra-prima nas mãos Só pode ser o destino Nesse caso As vicissitudes De sua vida Devem ser uma história emocionante Por si só Ah, como quiser Claramente, meu jovem Estávamos destinados A nos encontrar Dois atores Compartilhando uma cena No grande palco do mundo Pensei que nunca mais Trabalharia no teatro Mas agora posso ouvir As forças lá de cima Gritando em vozes Estrodosas O show tem que continuar Você mencionou Que estava procurando companheiros Com sua permissão Posso construir um teatro Em sua cidade Ser o produtor dele? Pode Bom ter você do nosso lado Meu nome é Clark? Eu vou te surpreender Te darei esplendor Deslumbrarei você Com sonhos fugazes O show vai continuar Aê Clark Perfeito Lembrando que Para colocar A cidade em nível alto A gente tem que Recrutar 100 amiguinhos A gente ainda não recrutou Nem metade Eu acho Quer dizer Recrutou um pouco Mais da metade Bom Conseguimos o Clark Conseguimos vários Companions nesse vídeo Alguns sem querer Vamos entrar dentro Do Forte Dragão Vamos lá Nossa senhora galera Que episódio legal Eu sou o rei das beigomas Cara Eu apanhei Que nem uma proxiranha Apanhei no começo Mas eu consegui Mano Vamos lá Clark Agora eu posso exibir Peças aqui Talvez eu solte Essas peças de teatro Como vídeos menores Para vocês assistirem Fiquem ligados Aí no canal Ok Tarefa de missão Teatro mais um Vamos lá Tenha roteiro Chapeuzinho vermelho A gente tem Bom Não tem mais o que fazer Aqui galera Tarefa de missão Adiciona uma nova tarefa Isso é interessante Precisa ter chifre De fera épica A gente pega isso depois Aqui ó Aumente para 100 Ou mais os amiguinhos Aí a gente consegue Dar upgrade Por enquanto Eu não tenho o que fazer A gente só vai Dar upgrade Nessas coisas aqui Mais pra frente No jogo Bom galera Muito obrigado Por terem assistido Cara Eu vou encerrar Por aqui mano Fui Tarefa de missão Tarefa de missão